Olá amigos, sou Sandro Chagas, locutor e produtor aqui do estúdio Ideal de Produções e hoje vou mostrar pra vocês aqui a gravação e a montagem de um spot simples e vai servir aí pra você que tá procurando um locutor, pra tá procurando um produtor aí pros seus áudios, né? da sua rádio comunitária, web rádio ou carro de som com preços especiais aqui no estúdio, apenas 30 reais um spot completo um spot com qualidade, né? gravamos aqui com equipamentos bons, temos uma cabine legal aqui pra gravação e um preço legal aí pra quem tem web rádio, rádio comunitária ou carro de som, certo? então pra rádios comerciais a gente tem que fazer um orçamento aí pra gente tem que avaliar o alcance das rádios e tal então vamos lá então pra gravação, tem o Reaper aqui, vou criar uma track, vou armar pra gravar vou tirar aqui esse retorno e aqui eu vou dar o ok aqui, né? o rec pra gravação vou pegar meu texto e vamos lá pra gravação mais uma vez a Camila deixa eu gravar de novo que eu acho que eu mexi na cadeira aqui, vamos lá mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção 30% de desconto de novo mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção 30% de desconto 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil isso mesmo, 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista vale a pena, vale a pena conferir e fazer as suas compras mas atenção, mas atenção é somente nesta sexta e sábado mais informações pelo telefone três palmo de novo mais uma vez mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil isso mesmo, 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil pelo preço à vista isso mesmo, 30% vamos de novo mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil isso mesmo, 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista vale a pena conferir e fazer as suas compras mas atenção, é somente nesta sexta e sábado mas atenção, é somente nesta sexta e sábado mais informações, mais informações pelo telefone 3635 1739 Camila Calçados, conforto para seus pés ok, gravação concluída vamos ver aqui no repair dar um stop na gravação fiz aqui, fiz aqui a monitoração do áudio para que ele ficasse nessa altura aqui, tá? nem muito abaixo, nem muito acima disso aqui isso aqui você tem que ver aí, fazer um teste aí na sua gravação para não deixar a sua voz ficar muito lá em cima nem muito abaixo o nível de gravação tem que ser isso aqui agora eu vou fazer o seguinte, tá? eu vou, deixa eu ver aqui mais informações pelo telefone mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção o meu hiper versão 6, né? eu fiz aqui uma configuração para que quando eu clicasse duas vezes aqui embaixo abrir essa janela de propriedades e se eu clicar duas vezes aqui em cima do arquivo ele vai cortar fiz essa modificação lá nas preferências do hiper depois eu vou mostrar isso em outro vídeo se você quiser ver, claro, deixa nos comentários aqui se você quiser ver um vídeo sobre a modificação aqui da função do mouse com duplo clique na parte superior do arquivo eu mostro para vocês, tá? então eu vou cortar esse áudio aqui tirar fora vamos ver mesmo 30% vamos de novo mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção ok bom, depois disso se eu vier para cá eu aumento trago de volta aquele áudio que eu já cortei então para que isso não aconteça porque eu vou utilizar o SoundForge, tá? eu vou aparar aqui as pontas e agora eu vou clicar com o direito e colocar aqui em Glue Items já fiz o processamento aqui e ficou somente esse áudio agora eu vou abrir ele no SoundForge então eu venho aqui em Open Items Editor eu posso fazer o seguinte abrir aqui para criar uma cópia desse arquivo lá no SoundForge veja que ele criou uma cópia aqui e vai abrir no SoundForge é aqui que eu vou fazer os processamentos iniciais da voz vejam que ele está bem gravado na altura certa aqui, ó ele ficou entre as duas linhas essas duas linhas pretas aqui, ó então o áudio tem que ficar aqui que é para ficar bem processado eu venho aqui agora em Efeitos e vou utilizar um Noise Gate nesta configuração aqui, ó neste Preset Noise Gate 2 nessas configurações aí copia aí ou então vem aqui nesse Preset direto aí que ele já vai resolver para você o que ele vai fazer? vai tirar aqueles ruídos de fundo depois eu venho aqui em Processos e vou em EQ Graphics mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil isso mesmo 30% de desconto cortei essa parte aqui abaixo de 90, 80 Hz até 100 Hz você pode cortar retirar todo o volume aqui tem o gráfico desse equalizador que aí você pode utilizar esses botões aqui para fazer é o mesmo equalizador só que mostrado de maneira diferente, tá? aqui está paramétrico você puxa aqui a linha para baixo cria os pontos aqui para fazer os ajustes de volume nas frequências e aqui também a mesma coisa, tá? então o que eu utilizei aqui? eu retirei as frequências graves e aqui eu deixei as frequências um pouquinho do corpo da voz que está entre essa região aqui e aqui em torno de 400 até 500 Hz eu tenho uma frequência de ressonância aqui que é aquele reforço no médio grave, né? passando já para os médios então eu retiro um pouquinho dessa ressonância aquela frequência mais fanha tipo uma lama da voz que suja a voz então eu retiro aquela frequência e aqui eu deixo os agudinhos um pouquinho de reforço aqui no agudo e é isso aí aí você vai testando também mais uma vez a Camila Calçados Innova e traz para você uma super promoção 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil isso mesmo 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista vale mais uma vez a Camila Calçados Innova e traz para você uma super promoção 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil isso mesmo 30% de desconto em toda a linha de calçadas infantil no preço à vista. Aqui no ganho você tem que compensar. Por exemplo, se você sentiu que com a equalização que você fez o áudio ficou um pouquinho mais baixo você vem aqui no ganho e dá uma compensada. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para... Você nunca deve colocar volume a mais ou volume de menos no equalizador. Você tem que sempre utilizar os processos e comparar o volume deles antes e depois do processo. Então o volume tem que permanecer o mesmo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo não faz mal, mas ele não pode te dar aquela diferença grande, gritante. Então você tem que cuidar o volume quando você utiliza os equalizadores, os compressores que eles permaneçam o mesmo volume quantidade de volume antes e depois do plugin utilizado. Aqui eu posso dar ok ele aumentou um pouquinho as frequências graves e deu um brilhozinho um pouquinho também nas agudas e retirou aquele médio. Descontem toda a linha de calçados infantil. Isso! Agora vem aqui em effects e vem aqui em dynamics. Vou utilizar o compressor aqui do Soundforge que é esse aqui. Eu vou utilizar esse preset aqui 3.1 compressor. É o segundo aqui do preset já vem de fábrica. E só vou só vou modificar o ganho aqui, tá? Porque o preset mesmo se eu colocar o preset ele vai vir aqui com ganho 0db. E olha só. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30%... Vou desabilitar esse botão aqui e ver o que acontece. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção... Desabilita esse autogame aqui porque aí você não precisa mexer aqui no volume, tá? Porque se você colocar o autogame ó... O volume em 0db vai subir porque ele vai tentar compensar o volume lá. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção... É somente nesta sexta e sábado. Mas atenção... É somente nesta sexta e sábado. Mas mais informações... Mais informações pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção... É somente nesta sexta e sábado. Mas atenção... É somente nesta sexta e sábado. Mas... Mais informações... Mais informações pelo telefone 3635... Ok. Tá? Você tem que cuidar aqui no meter para que o volume não ultrapasse menos 6 dB. Porque aí você vai manter esse na linha aqui, ó. Nessa linha azul aqui, tá? Uma super promoção! 30% de desconto... Bom, agora eu vou utilizar um equalizador da Waves que é esse aqui do V. V sérias. Tá? É... V, E, Q, 4. Tá? Tô... Tô trabalhando aqui em mono, então... Vou utilizar o plugin mono. Aqui nessa frequência, o que eu vou fazer com esse equalizador? Eu vou elevar, eu vou dar uma distorção para dar um brilho a mais nas frequências acima de 15.000 Hz, que é a frequência chamada que diz que dá o ar na voz, né? Então, a gente vai... Vou selecionar essa frequência aqui, vou aumentar um pouquinho o volume, mas é bem pouquinho, tá? Porque ele é um equalizador que ele modifica a característica do áudio, né? Ele traz um pouquinho de distorção harmônica. Então, se você colocar demais, ele vai ficar estridente. Mais uma vez, a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção! É somente nesta sexta e sábado. Mas atenção! É somente nesta... Ele trouxe um pouquinho de brilho nos agudos, né? E um brilho com um pouquinho de distorção também. Então, vamos ver aqui. Mais uma vez, a Camila Calçados... Eu posso também dar um ganhozinho numa frequência mais grave aqui, ó. Mais uma vez, a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção! é somente nesta sexta e sábado. Mas atenção! É somente nesta sexta e sábado. Mas mais informações! Mais informações pelo telefone 3635-1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés! Ok. Aqui deu um pouquinho, subiu um pouquinho daquelas frequências agudas. Agora a gente vai colocar aqui uma masterização nessa voz, né? É... Masterização é o seguinte, que a gente fala, vai deixar... finalizar. Vamos fazer uma finalização dessa voz. Aqui vou utilizar esse plugin aqui, Wave Hammer, que é por isso que eu gosto de usar o SoundFord, para poder utilizar o Wave Hammer, no preset Drones, que ele vai dar um peso na voz e vai trazer também a qualidade necessária, né? Só que é o seguinte, vou ter que modificar o ganho aqui, ó. Vamos ver. Mais uma vez, a Camila Calçados inova e traz para você uma super... Agora ele está chegando o áudio lá quase em 0 dB. Vamos ver a diferença. Mais uma vez, a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30 por... Agora ele ficou um pouquinho mais alto, então eu vou ter que trazer um pouquinho a saída aqui, o output gain, para baixo para que ele se equipare. Agora eu vou trazer esse volume aqui para baixo para que o áudio fique com o mesmo volume antes de eu ter colocado, ó. Porque depois que eu coloquei esse plugin, aumentou bastante. Mais uma vez, a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30 por cento de... Ele aumentou um pouquinho o volume, e eu quero que fique no mesmo volume, na mesma intensidade de volume. Mais uma vez, a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30 por cento de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo, 30 por cento de desconto em toda a linha de calçados infantil no preço à vista. Porque o que eu quero que esse plugin faça é trazer a compressão e não o volume, tá? O volume depois eu vou dar na finalização do áudio através da masterização. Então, eu vou dar o OK aqui, ó. E pronto. A minha voz já está legal. Nova e traz para você uma super promoção. 30 por cento de desconto em toda a linha de calçados infantil. E agora eu vou editar, né? Vou cortar os pedaços que eu não quero. Pisa Camila Calçados inova e traz para você inova e... Vou cortar essas partezinhas aqui porque o compressor quando eu utilizo o compressor maximizador ele traz um pouquinho do ruído de fundo para cima. Então, é só pegar aqui e dar um mute. O mute eu tenho aqui na barra de ferramentas que eu configurei aqui para deixar o botão dele aqui. Mas se você não tiver feito isso você vem aqui em processos e aqui em mute. e você pode configurar essa barrinha de ferramentas aqui com as ferramentas que você mais usa. Isso é fácil de fazer. É só você descobrir aí no YouTube e deve ter bastante tutorial sobre isso. E traz para você uma super... Aqui vou cortando essas partes de respiração. Uma super... Uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Desconto em... Esses estalos aqui de sal da boca, da língua. Em toda a linha... Em toda a linha... Em toda a linha de calçados infantil. No preço à vista. Vale... Vale a pena. Tem um... Eu costumo pronunciar assim. Aí fica... Vale a pena. Então eu tiro isso aqui com... Seleciono essa parte e utilizo aqui um fade. Um fadeinho para amenizar essa pronúncia, né? Vale a pena conferir e fazer as suas compras. A gente aqui no ar. E aqui no S também posso usar porque o meu S é muito pronunciado. Compras. É muito prolongado, né? O S de final, principalmente. Então eu vou utilizar aqui um fade out. Compras. Mas... Compras. Mas atenção. Aqui também dá para dar um fade in para amenizar essa entrada. Mas atenção. É somente nessa... É somente... É somente nesta sexta e sábado. Mas atenção. É somente nesta... Bom, essa parte aqui eu corto porque a segunda parte ficou melhor. Mas atenção. É somente nesta sexta e sábado. Mas... Mais informações. Mais informações pelo telefone... Mas atenção. É somente nesta sexta e sábado. Em sábado. Mas... Mais informações pelo telefone... Mais informações pelo telefone 3635... Mas... Mais informações pelo telefone 3635-1739. Camila Calçados. Também estridente. Eu só dou um fade in ali. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Pés. 3739. Camila Calçados. Esse aqui é o off. Ficou pronto. Então... Eu venho aqui. Um sim aqui. E ele já salvou lá no Reaper. Vejo que tem o arquivo de cima. Se eu não gostei da edição posso voltar aqui no arquivo de cima. Posso ir aí editar de novo. Mas... Tem a cópia ainda. Não... Quer dizer que a cópia do arquivo não foi... Não foi eliminada ainda. Então... Eu venho aqui em Glue Items. Né? Eu gostei disso aqui. Ficou boa. Então... Eu venho em Glue Items aqui, ó. E... Fico com a parte que já foi editada. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30%... Vou criar uma outra pista aqui, ó. Telefone 36351739. Cá... Vou trazer a pista. Aqui vou trazer a trilha. Pra cá não. Cadê a trilha, meu Deus? Agora eu perdi a trilha. Eu tinha selecionado. Vou ter que fazer outra trilha. Eu já tinha selecionado uma trilha bem legal aqui. Aqui em Suave. Aqui... Acho que é aqui. Tá, essa mesmo. Ah, consegui encontrar. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. Vem aqui, corta aqui em cima, passa pra... São 30% de desconto em toda... 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. No preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras, tio, no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas... Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção, é somente nesta... Mas atenção, é sombras. Mas atenção, é somente nesta sexta e sábado. Mais informações pelo telefone 3... Mais informações pelo telefone 36351739. Camila Calçados. Camila Calçados. Comforto para a sua promoção. Os pés. Pés. Vamos ver aqui no final. Dá pra aumentar aqui. E emendar aqui no finalzinho. Comforto para seus pés. Mila Calçados. Comforto para seus pés. Ok, fechou direitinho. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo, 30%. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou criar mais uma trilha e vou passar ela pra cima. E vou colocar todas essas trilhas aqui, ó. Ah, não, falta ainda os efeitos. Deixa eu colocar uns efeitoszinhos aqui. É, pra dar uma graça aqui no áudio. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto. Super promoção. Super promoção. 30% de desconto em... 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo. Contem... Isso mesmo. 30%... Isso mesmo. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Não, gostei dessa. Isso mesmo. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Vista. Vale a pena... Vista. Vale a pena conferir e fazer... Vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção, é somente nesta sexta e sábado. Mais informações pelo telefone 36351739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. 739. Ações pelo telefone 36351730. Seus pés. Seus pés. Seus pés. Seus pés. Seus pés. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de... Tá. Agora sim eu vou colocar tudo aqui dentro dessa folder. Só clicar aqui, ó. E aí eu tenho uma pista folder aqui onde eu vou colocar uns plugins para fazer efeito em todas as outras trilhas que eu tenho aqui. Tá. Eu tenho as duas trilhas de voz. A trilha de... Né. Essa... Trilha de fundo. E também os efeitos. Vamos lá então utilizar agora os processos aqui na trilha master. Aqui eu tenho o equalizador que eu vou cortar. Vou deixar um pouquinho. Um corte aqui embaixo de 30 hertz. Mais uma vez a Camila Calçados inova. Aqui eu tenho um compressor do Reaper aqui que eu vou utilizar também. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Aqui é só para dar uma unidade aqui, né? Em todo o áudio. Por exemplo, juntar, fazer uma cola entre as trilhas de voz e de musical, fundo musical e também os efeitos. Então, faz uma cola, né? Não deixa nenhuma sobressair a outra. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você... Vou utilizar um outro plugin de compressor que é esse é da Waves. É o CLA 2A estéreo. Porque esse plugin traz um pouco de estabilidade, né? E também traz um pouco de corpo na masterização. Vamos lá. Mais uma vez a Camila... Pode ser muita compressão. Mais uma vez a Camila Calçados inova. Você tem que ouvir ele com e sem. Mais uma vez a Camila Calçados inova. Está o volume aqui parado, né? Você não vai aumentar demais o volume aqui, ó. Porque aqui eu tenho o volume, né? Eu ganho e aqui eu tenho a compressão. O ataque release desse compressor, ele é automático, né? Ele é um ataque lento. Um ataque... Tomar resposta mais lenta. Então, ele serve para dar uma unidade mais no áudio. Fazer a compressão sem... Sem mexer muito nos picos, né? Ele vai dar uma unidade. Olha só. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. Tem que ficar muito mais alto. Você vem aqui no gain e compensa. Tira um pouco do volume para ele ficar com o volume igual ou um pouquinho mais só do que estava antes do compressor. Vamos ouvir. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% O importante do compressor não é o volume que ele vai trazer e sim a compressão. Então, se você deixar o ganho muito exagerado, você vai estar se enganando. Você vai estar achando que a compressão é o volume. Não é. A compressão não é o volume. A compressão é o efeito que ela vai trazer. De trazer as frequências mais baixas para cima e diminuir um pouco o volume geral dos picos. Para aparar aqueles picos. Para poder trazer. Justamente para poder trazer os volumes mais baixos para cima. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo. 30% de desconto. Se você está com fundo de ouvido, você vai reparar bem a diferença. Não é o volume, sim a compressão. Olha só. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo. Corpo, né? Para o esporte. Agora a gente vai utilizar aqui um outro equalizador. Dá para dar um pouquinho também de ganho e distorção nas frequências mais agudas. Deixa eu encontrar ele aqui. Puik EQP 1A. O que eu vou fazer com esse compressor? Vou dar um pouquinho de ganho nas frequências agudas e um pouquinho de ganho nas frequências... Camila Calçados inova e traz para você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. No preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção. É somente nesta sexta e sábado. Mais informações pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para... Pelo telefone... Esses equalizadores aqui, tá? Eles têm um VU. Então você não pode deixar estourando muito aqui no vermelho. Ele pode bater um pouquinho lá, mas ele tem que sair logo, né? Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados, né? Você tem que sempre cuidar sempre do estágio de ganho onde ele está. Sempre manter ele no mesmo ganho que você começou a produzir. Nunca deixar que os plugins alterem demais o ganho do áudio, né? Você tem que aplicar o efeito sem aplicar demais o ganho. Então se o plugin estiver colocando mais alto do que ele estava no início da sua produção, você tem que abaixar o áudio ou no in plugin, ou então na saída do plugin que vem anterior a ele, ou então na saída aqui do próprio plugin. Sempre mantendo essa estrutura de ganho. Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Um áudio com muito mais qualidade. Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Bom, agora vem, agora eu vou colocar aqui o nosso plugin de limitação, que é o L2. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz para você uma super... Esse plugin sim é para trazer o... Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Talvez nem seja, eu preciso muito volume aqui, ó. Eu só vou colocar aqui em menos 0.5, 0.6, para não deixar realmente chegar em 0 dB. Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Eu posso ter um pouquinho mais de ganho, ó. Pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para... Pelo telefone 3635 1739. E aqui tem um pouquinho de... Está sobressaindo um pouco os S's, né? A parte mais aguda. Então eu vou utilizar um D-Esser antes aqui do limiter. Esse D-Esser aqui, que é o R-D-Esser. Muito bom. Eu venho e trago ele para cá, para cima do limiter. Porque eu quero que essas frequências agudas não cheguem até o limiter. Porque o limiter... Quando eu aumento um pouco o volume do limiter, essas frequências ficam um pouco mais salientes. Pelo telefone 3635 17... Eu tenho os controles aqui, a frequência que eu vou escolher já está aqui, né? 5.5 kHz. E aqui o filtro que eu vou utilizar. Tem o filtro Band. Ele vai fazer a compressão somente nessa região aqui, entre 5500 e... Um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Então ele vai fazer a compressão somente nessa frequência, nessa região de frequência. Mas eu vou querer isso aqui, ó. Que ele comprima todas as frequências acima. Porque eu utilizei o Pultec aqui. E o Pultec trouxe um pouquinho de... De distorção nas frequências agudas. Então eu vou só amenizar um pouco essa distorção, tá? Eu vou continuar com a distorção, mas eu vou comprimir um pouco essa distorção que está acima de 5500 Hz. Pelo telefone 3635 17... A quantidade de compressão que você quer... O range é a quantidade de compressão que você quer nessa área, tá? O diésser é um compressor que vai atuar somente na região aguda. Pelo telefone 3635 1739... Camila Calçados, conforto para seus pés. Ó, tirei um pouquinho daquela... Pelo telefone 3635 1739... Camila Calçados, conforto para seus pés. ...innova e traz pra você... Mais uma vez a Camila Calçados innova e traz pra você... Uma super promoção. 30% de desconto em... Cortei aquilo, né? Agora o que eu posso trazer também pra isso aqui? Eu posso trazer... Aliás, eu devia ter utilizado um outro. Eu vou tirar isso aqui e vou utilizar aquele outro... Plug-in. Vou tirar esse Pultec aqui. Porque eu vou utilizar um outro plugin, certo? Remover o Pultec. Eu vou utilizar o Afex. Da Waves. Onde ele tá? Que é um... Um Exciter. Tá aqui. Vou utilizar ele aqui. Depois do compressor. Depois do compressor, tá? O Afex. O que eu tô fazendo aqui? Tô trazendo uma distorção para os agudos, só. E agora eu vou utilizar, depois desse, também um Kramer Tape. Esse plugin aqui vai dar um efeito bem bacana, que eu vou mostrar pra vocês agora. Um efeito difícil. Inova e traz pra você uma super promoção. Posso dar um pouquinho de eco aqui, um deleizinho só. Inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. Isso mesmo, 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. No preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção, é somente nesta sexta e sábado. Mais informação. Uma característica de fita analógica. Inova. E aí eu posto um pouquinho de delay aqui, ó. Inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. Inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. Isso mesmo, 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. No preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção. Agora eu vou ouvir todo o áudio pra ver como é que ficou. Mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. Isso mesmo, 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. Calçados infantil no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção. É somente nesta sexta e sábado. Mais informações pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Depois disso, eu vou fazer aqui, eu vou fazer a renderização desta track aqui, desta track folder. Vou vir aqui, clicar com direito. E vou renderizar isso aqui em estéreo. Aqui é a nossa segunda opção aqui. Estéreo. Olha, ele não ficou... Vejo que o desenho aqui não ficou com uma... Com um áudio muito extenso, muito... Mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. É, ele podia ficar um pouquinho mais alto. Então, eu vou deletar aqui. Remover essa track. Tá? Porque ele criou lá, quando eu fiz a renderização, ele criou uma track nova lá com o áudio renderizado. Vou tirar um mute aqui. Eu posso colocar um pouquinho mais de volume no limiter. Mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda linha de calçados infantil. Isso mesmo, 30% de desconto em toda linha de calçados infantil, no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção, é somente nesta sexta e sábado. Mais informações pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados Inova. Ok. Agora sim, vou renderizar novamente. Vai ficar melhor. Agora sim, ficou com volume legal. Mais uma vez a Camila... Não precisa ficar aquele áudio quadrado, tá? Mas ele também não pode ficar muito abaixo. Pelo telefone 3635 1739. Toda linha de calçados infantil, no preço à... Isso mesmo. Mais uma vez a Camila Calçados Inova e traz pra você uma super... Ok. Agora eu vou pressionar aqui o Ctrl no meu teclado. Vou clicar duas vezes no item aqui. Para selecionar somente a parte que está dentro do item aqui, né? Então, venho aqui agora em File, Render. Aqui eu vou colocar Time Selection, que é pra renderizar somente a área selecionada. Aqui eu escolho a pasta que eu quero colocar o meu áudio. E aqui eu vou colocar o nome Camila Calçados. Aqui em Stereo, aqui em Good também. E aqui eu vou selecionar MP3, porque eu vou mandar pra uma rádio, então... Fica mais fácil mandar em MP3. E 256kbps aqui, que é uma qualidade boa para um arquivo de MP3, tá? E agora é só clicar em Render File. Aqui eu vou substituir, porque eu já tinha gravado esse Spot. Uma vez. Vem aqui, ó, em Show, na pasta onde eu gravei. E agora eu vou ouvir. Mais uma vez a Camila Calçados inova e traz pra você uma super promoção. 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil. Isso mesmo! 30% de desconto em toda a linha de calçados infantil, no preço à vista. Vale a pena conferir e fazer as suas compras. Mas atenção, é somente nesta sexta e sábado. Mais informações pelo telefone 3635 1739. Camila Calçados. Conforto para seus pés. Bom, tá aí a finalização, então, do Spot. Finalizo também esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. Inscreva-se no canal pra receber as notificações de novos vídeos. E vou mostrar agora aqui nesse canal, a partir de agora, vou mostrar várias produções aqui do nosso estúdio. E se você se interessou aí pela minha voz, quer contratar o meu estúdio pra fazer a gravação da propaganda pra sua rádio, web rádio ou carro de som, nós temos a promoção aí de 30 reais pelo Spot completo. Um Spot como esse aqui, apenas 30 reais. e se você quiser somente a gravação de voz, eu faço por 15 reais, ok? Então, tá aí o nosso preço, né? Preço atual, hoje, 2020. Nós estamos em janeiro de 2020. Então, esse é o preço de agora, tá? Se você assistir esse vídeo mais pra diante, aí vai ser outro preço, tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tem um contato aqui na tela, aqui, ó, o telefone pra você ligar. Até mais.